Música Começa agora o programa Beia Prefeita 25 25! Pra cuidar da cidade, pra cuidar das pessoas Hoje é o dia do professor, um dos profissionais mais importantes no desenvolvimento de qualquer cidade E para valorizar ainda mais os nossos educadores, nada melhor do que a Beia que é pedagoga e o Braspaulo que também é professor O professor precisa do apoio da prefeitura para se capacitar mais Para fazer a pós-graduação, o mestrado e o doutorado Por ser dessa área, conheço muito bem as dificuldades enfrentadas pelos nossos educadores E é justamente por isso que eu quero fazer uma administração que melhore as condições de trabalho e valorize os professores Beia e Bras, sendo professores, eles vão entender mais as nossas necessidades Entender as nossas dificuldades e vão tentar amenizá-las Nós, professores, vamos trabalhar mais felizes e com mais segurança Colegas professores, precisamos de Beia e Bras na administração do nosso município Para que a nossa educação seja cada vez mais eficiente e de qualidade Eu também sou professor e continuo dando aulas em escolas públicas e particulares aqui da nossa cidade E eu sei muito bem das dificuldades e desafios da nossa classe E juntos queremos fazer o compromisso com os professores de fazer da educação de Patos a melhor do Brasil Esse é o programa Beia Prefeita 25 Com a Beia, Patos de Minas terá um hospital municipal e água de graça para quem mais precisa Termina agora o programa Beia Prefeita 25 Com a 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 Beia Prefeita 25